Bebê? Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Eu consigo fazer sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Eu consigo fazer isso sozinho! Segurar a colher, segurar! Pegar a comida, pegar! Mastigar a comida, mastigar! Me alimentar sozinho! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Eu consigo sozinho! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Você consegue sozinho! Eu consigo fazer isso sozinho! Segurar a garrafa, segurar! Inclinar a garrafa, inclinar! Abaixar a garrafa, abaixar! Despejar a água sozinho! Sozinho! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Eu consigo sozinho! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Você consegue sozinho! Sozinho! Eu consigo sozinho! So, 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 sozinho! Eu consigo sozinho! So, 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 sozinho! Eu consigo fazer isso sozinho! Trazer os sapatos, trazer! Deslizar os dedos para dentro, deslizar! Puxar a tira de ventro, puxar! Colocar os sapatos sozinho! Sozinho! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Eu consigo sozinho! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Você consegue sozinho! Eu consigo fazer isso sozinho! Mergulhar a varinha, mergulhar! Respirar bem fundo, respirar! Assoprar, devagar, assoprar! Fazer bolha sozinho! Não pode ser! Eu não consigo fazer isso sozinho! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Você consegue sozinho! Vente! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Eu consigo sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! Eu consigo sozinho! Só, 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 sozinho! É assim que nos vestimos! É assim que vestimos a camiseta, a camiseta, a camiseta! É assim que vestimos a camiseta, pelo maior buraco! Vestimos a camiseta, pelo maior buraco! É assim que vestimos os shorts, vestimos os shorts, vestimos os shorts! É assim que vestimos os shorts, pelos dois buracos! É assim que vestimos as meias, vestimos as meias, vestimos as meias! É assim que vestimos as meias, puxando para cima! É assim que vestimos as meias, puxando para cima! É assim que escolhemos o chapéu, o chapéu, o chapéu! É assim que escolhemos o chapéu, este ou aquele! Faça a sua escolha, pão você quer! É assim que calçamos os sapatos, os sapatos, os sapatos! É assim que calçamos os sapatos, dessa maneira! Calçamos os sapatos, dessa maneira! Assim protegemos os olhos, os olhos, os olhos! Assim protegemos os olhos, com óculos de sol! Protegemos os olhos, com óculos de sol! Estamos todos prontos agora! Isso é muito divertido! É! É assim que comemos as refeições! Hora da refeição! É assim que lavamos as mãos, lavamos as mãos, lavamos as mãos. É assim que lavamos as mãos, antes da refeição! Lavamos as mãos, lavamos as mãos Lava, lava, lava Estou com fome! Eu também! É assim que nos sentamos Nos sentamos, nos sentamos É assim que nos sentamos Antes da refeição Nos sentamos, nos sentamos Senta, senta, senta Estamos prontos para comer! É assim que usamos Usamos os garfos Usamos os garfos É assim que usamos os garfos Durante uma refeição Usamos os garfos Usamos os garfos Garfos, garfos, garfos É assim que nós comemos Nós comemos, nós comemos É assim que nós comemos durante uma refeição Nós comemos, nós comemos, come, come, come Hum, isso é tão gostoso! É assim que mastigamos, mastigamos, mastigamos É assim que mastigamos durante uma refeição Mastigamos, mastigamos, mastigamos Estamos satisfeitos! É assim que lavamos a louça, lavamos a louça, lavamos a louça É assim que lavamos a louça, após uma refeição Lavamos a louça, lavamos a louça, lava, lava, lava Vamos arrumar tudinho! A hora da refeição acabou! É assim que nos arrumamos! É hora de alongar os braços Alongar os braços, alongar os braços É hora de alongar os braços De manhãzinha Alongamos os braços, alongamos os braços Alonga, alonga, alonga É hora de arrumar a cama Arrumar a cama, arrumar a cama É hora de arrumar a cama De manhãzinha Arrumamos a cama, arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora tá arrumada! É hora de lavar o rosto, lavar o rosto Lavar o rosto É hora de lavar o rosto De manhãzinha Lavamos o rosto, lavamos o rosto Lava, lava, lava Escova É hora de escovar os dentes Escovar os dentes De manhãzinha Escovar os dentes Escova, escova, escova Escova, escova É hora de nos vestirmos de manhãzinha Nos vestimos, nos vestimos Veste, veste, veste Você está lindo! É hora de dizer bom dia Dizer bom dia, dizer bom dia É hora de dizer bom dia de manhãzinha Bom dia, bom dia, bom dia! Eu consigo fazer sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a colher, segurar Pegar a comida, pegar Mastigar, mastigar a comida Mastigar, me alimentar sozinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Trazer os sapatos, trazer Deslizar os dedos para dentro, deslizar Puxar a tira de vento, puxar Colocar os sapatos sozinho Sozinho Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Mergulhar a varinha, mergulhar Respirar bem fundo, respirar Assoprar, devagar Assoprar Fazer bolha sozinho Não pode ser Eu não consigo fazer isso sozinho Lá, 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 lá É assim que arrumamos a bolsa A bolsa, a bolsa É assim que arrumamos a bolsa Antes de irmos pra escola Arrumamos a bolsa Arruma, arruma, arruma Estão prontos? Sim! É assim que entramos no ônibus No ônibus, no ônibus É assim que entramos no ônibus Antes de irmos pra escola Entramos no ônibus Ônibus, ônibus Não esqueçam de colocar os cintos Certo! Obrigada! É assim que dizemos olá Dizemos olá Dizemos olá É assim que dizemos olá Enquanto vamos pra escola Dizemos olá Dizemos olá Olá, olá, olá Vamos começar a aula agora Vamos começar a aula agora Certo, professora É assim que nós brincamos É assim que nós brincamos Quando estamos na escola Isso é muito gostoso Isso é muito gostoso Canção do Dodói Ai, ai, au, au, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava correndo pro quintal e acabei caindo Estou com um dodói na minha mão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado! Ai, ai, au, au, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Tecido escorregador, rápido demais Fiz um dodói no cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado! Ai, ai, au, au, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Sim, sim, sim Eu estava olhando as flores e uma abelha me picou Estou com um dodói na bochecha Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado! Ai, ai, au, au, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au, podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava movendo o vaso e acabei prendendo a mão Estou com o dodói nos meus dedos Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, crianças! Ai, ai, au, 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 au Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmãe! Irmãe! Onde está? Irmãe! Irmãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmão! Irmão! Onde está? Irmão! Irmão! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! 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 Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Estou aqui! Eu consigo fazer sozinho Eu consigo fazer sozinho Eu consigo fazer sozinho Segurar a colher, segurar Pegar a comida, pegar Mastigar a comida, mastigar Me alimentar sozinho Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a garrafa, segurar Inclinar a garrafa, inclinar Abaixar a garrafa, abaixar Despojar a água sozinho Sozinho! Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Trazer os sapatos, trazer Deslizar os dedos para dentro, deslizar Puxar a tira de velcro, puxar Colocar os sapatos sozinho Sozinho! Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Mergulhar a varinha Mergulhar Respirar bem fundo Respirar Assoprar devagar Assoprar Fazer bolha sozinho Não pode ser Eu não consigo fazer isso sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Mergulhar Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sózinho Eu consigo sozinho Só, 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 sózinho Canção do Hospital Bem-vindos ao meu hospital Com licença, irmã Entre, por favor Tô com o nariz escorrendo Eu estou com tosse Não me sinto bem O que eu tenho? Oh, 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 você pega um resfriado Você deve se aquecer e usar uma máscara Obrigada, doutor Próximo paciente Tô com dor de barriga Tô com dor de cabeça Não me sinto bem O que eu tenho? Ah, ah, ah Está com infecção no estômago Você deve tomar remédio e ficar em casa Obrigado, doutor Próximo paciente Tô com o nariz escorrendo Eu estou com o nariz escorrendo Não consigo mexer Não consigo mexer Está machucado O que eu tenho? Oh, 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 você trincou Seu osso Você precisa engessar o seu braço e não fazer esforço Obrigado, doutor Próximo paciente Minha pelusia não se mexe A perna dela está solta A perna dela está solta Ela se machucou Ela se machucou O que ela tem? Ah, ah, ah Ela está com rasgo na perna Vou colocar um curatino e beijar o Dodói Obrigado, doutor Canção do Dodói Coça, coça, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu brincava no quintal E um mosquito me picou Estou com um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, papai Coça, coça, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim Sim, sim Coça, coça, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu lia no jardim E uma formiga me mordeu Estou com um Dodói Na minha perna Vou, 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 vou Eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Coça, coça, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? No bosque eu toquei Em plantas venenosas Estou com um Dodói Na minha mão Vou, 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 vou Eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigada, papai Coça, coça, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Coça, coça, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu cheirava as flores Espirrei e tossi Estou com um Dodói No meu nariz Vou, 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 vou Eu vou fazer passar Você vai ficar bem Obrigado, crianças Bebê-tubarão 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 Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Continue fugindo Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão Escorreguei, caí Fiz um dodói No meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um dodói Corre no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai! Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fez um dodói No meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe! Ai, ai, au, au, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au, podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças! Eu consigo fazer sozinho! Eu consigo sozinho, só, 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 sozinho Eu consigo sozinho, só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a colher, segurar Pegar a comida, pegar Mastigar a comida, mastigar Me alimentar sozinho Lá, 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 eu consigo sozinho Lá, 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 você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a garrafa, segurar, inclinar a garrafa, inclinar Abaixar a garrafa, abaixar, despenchar água sozinho Sozinho! Lá, 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 eu consigo sozinho Lá, 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 você consegue sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Trazer os sapatos, trazer Deslizar os dedos para dentro, deslizar Puxar a tira de dentro, puxar Colocar os sapatos sozinho Sozinho! Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Mergulhar a varinha, mergulhar Respirar bem fundo, respirar Assoprar devagar, assoprar Fazer bolha sozinho Não pode ser Eu não consigo fazer isso sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Mergulhar a varinha, mergulhar a varinha Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Bebê Bebê, ei! Bebê, 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 bebê Bebê, bebê, bebê Sim! Bebê, bebê, bebê Uh! Ta-ta-ta-ta-ta-ta Bebê, bebê, bebê Bebê, bebê, bebê Sim! Bebê, bebê, bebê Sim! Pode me chamar, bebê Vamos tomar chá, bebê Talvez um leite em pó, bebê Pera, vou trocar a fralda Bebê Fim Venham e cantem com o bebê Todo dia, toda noite Bem-vindos ao meu mundo Pessoal, venham aqui Bebê Fim Bebê, 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 bebê Fim Bebê, 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 bebê Tá, 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 tá Bebê, 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 bebê Bebê, bebê, bebê Bebê, bebê, bebê Fim A Canção do Gato Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Prazer em te conhecer, gatinho Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Onde está sua família? Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Vamos ser amigos Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Oh não, gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Oh não, gato laranja, gato laranja Vamos cuidar de você Sou um gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Bem-vindo à família Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato, laranja Miau, 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 miau Ele é um gato, laranja Miau, 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 miau Gato, gato, laranja Miau, 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 miau Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu Pula, 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 saltando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Eu consigo fazer sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a colher Segurar Pegar a comida Pegar Mastigar a comida Mastigar Me alimentar sozinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Segurar a garrafa Segurar Inclinar A garrafa Inclinar Abaixar a garrafa Abaixar Despojar Água sozinho Sozinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Trazer Os sapatos Trazer Deslizar Os dedos Para dentro Deslizar Puxar Puxar Tira de velcro Puxar Colocar os sapatos sozinho Sozinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você consegue sozinho Eu consigo fazer isso sozinho Mergulhar Mergulhar A varinha Mergulhar Respirar Bem fundo Respirar Assoprar Devagar Assoprar Fazer bolha Sozinho Não pode ser Não pode ser Eu não consigo fazer isso sozinho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você consegue sozinho Vente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu consigo sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Eu consigo sozinho Só, 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 sozinho Levante os braços pro céu Meia hora de bom yoga Que jeito bom de começar o dia Bom dia Vou preparar o almoço Tudo aqui muito bem Hoje eu serei um Chefe especial Quando sol nascer hoje Vou sair para uma aventura Ah, unicórnio Cadê você? Como um pirata poderoso Navegando pelo oceano Serei forte e corajoso Cantando juntos a canção Pra começar o dia Mãe, papai, bora Plorei o dedo Todos juntos! Cantaremos juntos Para todos sempre Compartilhar alegria Afastar a tristeza Não importa onde estivermos Enquanto ficarmos juntos Mas o dia será bem feliz Bebezinho e família Bebezinho e família Bebezinho e família Eu sou um pirata Brody! Entra logo! Hum, não! Não tenha medo, Brody Não consigo Tenho medo da água Tudo bem, Brody Olha isso aqui Há muito tempo atrás Tinha um menino Que tinha medo da água Igual a mim? Sim, igual a você, Brody Mas, ele superou o medo E finalmente Ele se tornou um grande pirata Uau! Também quero ser um pirata corajoso Ah 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 Tchau Tchau É dude Tchau É do peito E meu grande balábio é Sou feliz com meu navio pirata Ondas fortes me acertam Mas resistirei e comandarei a viagem Sou um pirata Estamos juntos nessa canção Cantidária da coragem Nenhuma onda pode me parar 3, 2, 1, 1 Pelo grande bar lá vou eu Com meu tripulante forte Sou pirata! Vamos procurar por ouro Comer uma parte de sono logo será meu Sou pirata! Vamos juntos nessa canção Cantidária da coragem Ninguém pode me parar 3, 2, 1, 1 Ah! São pirata! Pirata! São pirata! Pirata! Bebecau! Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bum, vrum, vrum Vovó carro Vovó carro Dirigi Vovó carro 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 Trum, 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 é o fim! Pum, Pum, Trum, Trum! É o fim! Pum, Pum, Pum! É o fim! Prum! Aperte o botão e inscreva-se!